Quem foi que falou que competição é só para quem é novo? Tem muita gente acima da média nadando muito. É a Natação Master. Regulada pela Federação Internacional de Natação Amadora, este movimento teve início nos anos 70 nos Estados Unidos e já reúne atletas no Brasil há mais de 27 anos. Nesta modalidade o lema é Amizade, Entendimento, Participação e Competição. As categorias Masters são divididas por idade, de 5 em 5 anos. Assim, a partir dos 25 anos, já se considera o nadador como Master. A maioria dos nadadores Masters vem de uma carreira de nadador ou pode acontecer daquele que decidiu se tornar nadador e entrou como Master? A pergunta é ótima. Tem de todo tipo, de todo tipo de menu que você queira escolher. Desde esses nadadores que voltaram a treinar muito e que estão nadando muito, conseguindo resultados espetaculares, até outros que nunca nadaram e se revelaram excelentes nadadores, chegaram a ser até campeões mundiais, e outros que aprenderam a nadar e participam por saúde, por condicionamento físico, pela amizade, pelas viagens, por conhecer novos lugares. Então tem para todo gosto e para todo tipo. Um dos grandes nomes da Natação Master brasileira, Marcos Macholi, veio participar desta competição em Curitiba. Marcos tem uma trajetória que impressiona. Seu primeiro contato com a natação foi aos 3 anos. Dali seguiu conquistando títulos. Foi campeão brasileiro, sul-americano, latino-americano e medalhista de ouro nas Olimpíadas de Moscou. Parou de nadar por 8 anos. E quando voltou, voltou com tudo, quebrando 40 recordes mundiais e foi considerado o melhor nadador master do mundo em 2007. Conquistou ainda 16 medalhas, 14 de ouro e 2 de prata. O que precisa um nadador para conquistar isso que você conquistou? Primeiro de tudo, paixão. Eu sou realmente apaixonado na natação, adoro. Um pouco de perseverança e apoio, né? Realmente apoio que falta a maioria dos atletas no Brasil, principalmente aos masters. Como é que é o teu ritmo de treinamento? Depende da época, né? Tem épocas que eu chego a treinar uns 10 a 11 mil metros por dia. Que eu chamo de pré-temporada, temporada. Depois ele evolui e passa para uma fase de transformação, onde a gente fica nadando por volta de uns 6, 7 mil. Onde a intensidade é muito grande. E depois vem a parte de polimento, de descanso e preparação para a competição. Onde você trabalha mais a parte psicológica e o treino cai bastante. Cai para 2 mil, 1.500 metros por dia. Há 12 anos nadando, Dora, que é especializada em natação em águas abertas, conquistou a primeira colocação na piscina, na Copa Mercosul. E a gente vê no brilho dos seus olhos a paixão pelo esporte. E comecei com uma brincadeira. No vestiário uma amiga me pegou e disse Dora, vamos participar do master? Eu, vamos. Então, eu estou aqui com um imenso prazer estar participando do nosso clube, né? Do Mercosul. Mas eu gosto mesmo das travessias. Eu nado em águas abertas. Fala para mim qual que é a principal diferença de nadar em água aberta e na piscina. Na piscina é mais estressante, eu acho. Águas abertas a gente não tem ninguém olhando. E a gente não vê o competidor. Muitas vezes a gente fica sozinha no mar. E aqui não. A gente tem que estar olhando pro lado, porque aquela vai passar, aquela, sabe? E no mar não tem isso. E daí aquela chegada gostosa. É praia, é sol, é mar. Os lugares maravilhosos que nós vamos pra Santa Catarina. Então é muito gostoso. E a piscina, eu me sinto mais estressada. A Natação Master movimenta um grande número de atletas. Só no Paraná são mais de 1.500. São cerca de 300 inscritos para cada competição. Eles encontram nestas competições uma forte razão para continuar fazendo o que gostam. As competições são o momento de mostrar todo o trabalho realizado. Um calendário repleto de eventos estimula os nadadores a manter o ritmo de treinamento, para fazer bonito na hora da prova. Paulo, esse é um dos eventos Masters que acontecem no Paraná, né? Quais são os próximos programados aí pro ano? Perfeitamente. A Associação Master Paraná tem hoje um calendário bem extenso para o ano de 2011. Nós temos quatro etapas do Meeting Paranaense, sendo uma delas já ocorreu em Londrina. A próxima acontecerá em Maringá. Na sequência teremos em Curitiba e fechamos o calendário do Meeting no final do ano, na cidade de Foz de Iguaçu. Além disso, nós temos também a Copa Paraná, troféu Roberto Krause, que acontece no segundo semestre, onde dentro dessa competição ocorre um revezamento que já é histórico aqui no Paraná, que inclui as famílias. Temos também o Campeonato Paranaense de Natação, que acontece no mês de junho, sul-brasileiro e competições a nível de brasileiro, que ocorrem em todas as partes do Brasil e também no Paraná. Logo mais você vê a Esgrima Infantil. De espada em punho, as crianças levaram a sério o Festival de Esgrima. E ainda, os lançamentos da moda fitness para 2012. É só um instante. Se o seu público-alvo é quem gosta deste esporte, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor sem prazo de veiculação. Saiba mais. Acesse www.sporttime.com.br www.sporttime.com.br